É o Papai Foguinho Papai Foguinho Arroba HBPG Facebook barra HBPG Na frente a gente aqui pra essa arma, vambora Entra Poderoso Abre a fala, abre a fala, poderoso Poderoso, cara Nem fodendo pro poderoso Desgraça Ah não, cara Salve, salve, esse é o Silvio Patrão, tu viu a comida de rabo que o Marcão levou ali, patrão? Ele deu a máscara aí, eu acho que a base Rapaz O que que ele levou a comida de rabo? O Marcão foi comida ali, viu Quem tem lugar pra pegar não? Alguém leva a Manu aí, tá de aberto A manuzinha, tá ligado? Fechou Patrão, já, pode puxar pra mim O Patrão, abre o Dodge aqui que tá trancado Cadê? 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 Eu te levo lá, eu te levo lá, fica aqui, fica Tio no Dodge, tio A Manu já tá com o Colombiano lá, vamos com o Dodge Tá com o Colombiano normal Cês tão com quem aí, vocês dois? Vem aqui no carro, vocês três, porra Não é melhor dar um? Pau, o Dodge tá vazio, vem no Dodge aí, mano O Dodge tá aberto, o Dodge tá aberto O Dodge tá aberto Eu vou nisso O Brau vai contigo, o Brau vai contigo Tá de fuder, irmão Tem uma vaga na moto aqui, mano, não sei onde o Fanho tá, quem quiser vir aqui Opa Ô Fanho, cadê você, Fanho? Tá aqui no carro Eu tô no carro aqui, com os mano aqui Rapaziada, vamos ir Mano, eu vi a moto, já pra sair antes Eu tô aqui com os mano aqui Vai descer pra botar as armas Não, vamos descer um pouco antes, bem na esquina, mano Não, 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 vamos deixar o local ainda Lança o pano no rosto e já lança a arma Ô Gab, tu que tá na Toros na frente, dá uma segurada que a gente tá com a van lerda Caralho, quanto carro, irmão Irmão, olha aí, só prendi gente Caralho, vai demorar muito pra começar, vai deixando Vai não, vai não, vai não, vai não, é agora, agora vai dar bom, bora Bora, por favor, brilha, caralho Vai, Jair, pelo menos fica na frente do chefe pra ele não morrer primeiro Irmão, eu tô aqui pra levar todo mundo, irmão Ô Spike, não esquece, viu Agachado tu não consegue não, tá? É porque quando eu vou na casa da tua prima, eu fico muito agachado lá, tá ligado? É, ó safado É titanás, cara Tá Nós vendemos bem hoje, cara, vendemos um milhão Isso que ainda falta eu te passar 380 mil, tá? Um milhão e 300 vendemos hoje Mais de 200 e pouco que eu vendi ontem Ai, o preso tá forte Tá forte, tá forte Quarta vez que recebo estrelas, salve, graças Quarta vez que recebo estrelas, boa, meu rei Ixi, fica agachando e pagando Viu qual é o frota? Viu qual é o frota? Se ele tivesse, ele já tinha uma salata, tá vendo? Alguém pra trás, tá todo mundo acompanhando Todo mundo acompanhando Ai, qual que é a máscara? Aqui no meio 52 e 1 52 e 1 52 e 1 52 e 2 52 e 2 52 e 2 52 e 2 Não me importo A gente tem que resolver isso da melhor forma Mas deixa eu te avisar Se eu derrubar um do seu Tu se vira com quem você vai chamar Você é médico, você é doutor Ou com qualquer outra merda Mas eu vou derrubar um por um Vai derrubar um por um sozinho? Tu é um super herói? É o homem da capa? Relaxa Tem um colombiano comigo Que vai ser muito útil Você tem o que? Como é que é? É isso aí, garoto Tá achando que eu vou acertei as cartas na manga? Que colombiano é esse aí, irmão? Você botou uma infiltrada aqui com a gente? É isso? Não tá louco um de vocês aí? Tá de bobeira, é? Meu Deus meu Não precisa dessa sujeira aí do outro lado Ouviu, garoto? Ouvi Tô chegando Parabra com água, garoto Agora é sincera mesmo Calma aí, calma aí Tu tá falando sério que tu não tá sozinho então, Joe? Tu não quer vir sozinho contra 80? 30 Ibiota É isso Polícia pro lado de cá, tô escutando Relaxa, escuta, escuta Ele acabou de me ligar agora Ele falou que tem colombiano com ele A gente vai ter que descer e equipar aqui, irmão Tem polícia aqui na esquina Tem polícia aqui na esquina Tem polícia aqui na esquina Polícia na esquina Polícia na esquina Polícia na esquina É pra pó ou pra atirar? Vou fazer o seguinte Avança 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 Muita polícia atrás da gente 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 Vai abordar, vai abordar a gente Tira a máscara Tira a máscara Muita polícia aqui Eles pararam lá atrás Vem cá Avança pra cá Avança 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 Puxa a arma geral Que eu vou ganhar tempo cheio Eu acho que é boa a gente pegar a ilha Pegar a ilha pra nós? É, vamos pegar a ilha pra gente Nós não tá de colete não Nós não tá de colete não Vamos pra ilha Já então Passa a ilha Passa a ilha primeiro Tem certeza que tem pra ilha? Eu vou ficar nas moitas aqui Vamos pra ilha Tem dois Calma, calma, calma Tem dois carros na ilha Fica na moita Tem dois carros lá Tem dois carros lá Quer ir mais pra frente? Vamos mais pra frente Eu vou ficar na moita Esse pilantra é mó pra nós Vai mais pra frente Relaxa, relaxa Meu Meu Deus, cara Tava sensinho Sobe, sobe só, mano O que que tá dentro da moita aí, ô primão? Pega aqui direito Eu vou pra água, eu acho, mano Desce e botar Vamos dropar aqui mais pra frente A polícia tá atrás Polícia tá atrás Polícia tá atrás Polícia tá atrás Saco cura Polícia, irmão Já tô pra rajar que é pra trás da casa, hein Se esconde Quem tá falando se esconde Se esconde Toma aqui atrás da casa, relaxa Esse cano tá aqui, hein Vamos rasgar já Eles tô aqui, mas tem que atirar Vamos rasgar já Dá na roda, dá na roda Dá na roda, quem tá de AK Bora, bora, bora Dá na roda, quem tá de AK dá na roda Na roda, na roda Eu tô ruchando aqui neles Cuidado com o TK Cuidado com o TK Já preenchei o carro já Polícia em cima, hein Tá rajando Polícia em cima Polícia em cima Vou entrar esse blindado aqui, mano Vou entrar esse blindado aqui Ó, tô comendo aqui embaixo Eu tô de blindado rodando Alguém não tem blindado Tá travado aqui, velho Vou rodar, vou rodar também Tem embaixo da gente nas nossas costas Tem um carro aqui, tem um carro aqui Cadê você, cadê você Olha embaixo, olha embaixo Tem carro de polícia embaixo Tem carro de polícia embaixo É, um laranja caiu Carro de polícia Carro de polícia Laranja caiu Um laranja caiu Quem tá na moita sozinho Já só entra na balha Irmão, já deitei os dois Vem pra balha 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 Posiciona aqui pra baixo Aqui perto do cais Aqui todo mundo, mano Rapaziada, balha aqui, ó Faz um blindado de cover Não sejam burros Faz o seguinte Dá uma afastada do tonel Dá um tiro no tonel antes já Calma aí, calma aí Já explodi isso Dá um tiro no tonel antes já Dá um tiro no tonel Explode Quando explodir vai Fechou Quando explodir vai Um só, um só, um só Mano, chegando Mas é tudo, eu acho Mais polícia lá em cima Mais polícia lá em cima Fechou Então, vai pra eles Se não tiver explodido Vamos entrar nessa balha aqui Calma aí Calma, calma, calma Tem polícia ali em cima Calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Eu deitei Tem muita polícia 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 Se liga, se liga Vamos passar a visão Vamos passar a visão Vamos passar a visão Quer pegar quatro nadando E pegar por trás da ilha E pegar eles de costas Vai perder o rádio Vai perder o rádio Vou na água também Me dá energético Aqui Tô na fonte Todo mundo não Vai na água Todo mundo não Todo mundo não Todo mundo não Todo mundo não Escuta Polícia na água Polícia na água Quem tá de branco aí? Deitei mais um PM Deitei mais um Deitei mais um Boa, moleque Vou rotacionar aqui Com o meu carro Tem que eu volar pela água também Tem que eu volar pela água também Tem que eu volar pela montanha, hein? Ô... Era bom ter vindo um vidado, velho Tem que eu volar pela montanha eles Tiro de M4 lá em cima, hein? Tô vendo Dois polícias em cima do mundo Dois comigo Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô aqui, tô aqui Perto do barco Perto do barco Bora pra água Bora pra água Aqui já, eu tô aqui do outro lado Bora, bora Foi, por favor Eu vou te seguir Que eu não sei nada, hein? Caralho Tem que tá aqui na casa Tô vendo uns 20 polícias correndo pra cá Muito polícia Muito polícia Muito polícia Ei, vamo ficar Vamo deixar sem eles ver, gente, mano Ô, vamo pegar aqui dentro Quem tá de imitar, nós Vamo ter que esperar eles vim, mano A cara tá pegando de longe, não tá? Tá, tá, tá Eu não sei aonde eu fui Eu não sei aonde eu fui Não, não, relax A gente tem que ficar de longe Olha o outro lado ali Caiu mais um lado Caiu mais um lado Eu tô ouvindo a rádio ainda, véi Tem muita polícia Tem muita polícia, véi Sabe subir na ilha, mano? A gente pega um posicionamento bom lá dentro Sei, 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 sei Aquela ilha toda Eu sei a ilha toda Tu que fez também sabe Olha aí nas costas que eu tô aqui na frente Só vamo ficar ao máximo de... Ó, a polícia lá Será que daqui pega na cara dele, véi? Tô de AK, véi Não pega, não pega Ai, um duvidado de povo Tá, então vamo lá, dá Daqui não pega Não deixa ele ver a gente, não, mano Não tá vendo Morrou tancionar pelo Morro Foda, véi Tô aqui, tô aqui, tô aqui Quem quiser vir pelo Morro O Morro tá livre, hein, mano Mas sobe meu... Ó, tá tendo uma rajada Que... Mano, é mole ainda eles ganham Bora Morro, quer ir Morro? Bora Morro pra esquerda aqui Nós foda aí Atrás do Morro é suado Eu pego um debaixo Aí eu não deixo ninguém chegar em cuito Olha a praia, olha a praia Tem quatro lá na praia, véi Aham Puta que pariu, véi Mano, quer... Quer... Quer avançar na água lá na praia, mano? Daqui é muito longe, véi Oi Se a gente correr na ponte a gente vai tomar tiro deles, tá ligado? Tem outra visão? Mano, você tem que tá perto, véi Olha lá, olha lá, olha a praia, olha a praia Caralho, tem muita Tem muita, tem muita Vamos pegar o visual Vamos subir aqui pra pegar o visual de longe, calma aí Olha a direita ali Que isso? Que isso, Shay? Ah, realmente Calma, calma Mano, veio muita gente aqui, cara Por que que nadou todo mundo pra cá, cara? Puta que pariu, né? Ah